Podemos cozinhar coisas únicas que os outros não podem. Eu posso cozinhar peixe do rio, touro bravo. Há rios em todo lado, atenção, mas o Teju, para mim, tem-me dado coisas muito boas. Temos um lema já há alguns anos que é Descubra Santarém quando prova Portugal. Também fazemos um desafio a todos aqueles que nos visitam, que vêm de fora ao festival e são cada vez mais. Descubra Santarém É um projeto, portanto, que já começou, não comigo, mas começou no século XIX. Os primeiros registros que nós encontramos do lagar é de 1896, portanto, umas partilhas de um trisavô nosso, portanto, quer dizer, aquele que já existia antes e que foi passando de geração em geração, portanto, e sempre tivemos, portanto, o bichinho do olival. Este olival onde estamos, portanto, é um olival que foi plantado em 2000, portanto, foi o primeiro olival super intensivo, portanto, instalado aqui em Portugal. Ainda temos algum olival tradicional que mantemos pela tradição, um que está atrás da minha casa, portanto, e temos mais dois pequenos pedaços, portanto, onde já tinha um número de árvores razoável por unidade de superfície, portanto, mas que é um tipo de olival em que a colheita é manual, portanto, ainda se mantém aquela tradição dos panais, de colher azitona com o pessoal. Começou-se a olhar para o olival ao contrário daquilo que se olhava há uns anos, que era uma coisa que estava para ali e que ia produzindo alguma coisa de vez em quando, e agora não. Começou-se a olhar para o olival como uma atividade económica interessante e rentável. Estamos bem inseridos aqui na região, portanto, aliás, o Festival de Gastronomia este ano, que é dedicado ao azeite, nós fomos escolhidos para patrocinar, portanto, esse festival e aceitámos de bom grado. Prestamos um serviço, portanto, que nós achamos, portanto, que tem também algum aspecto social, porque muitos destes pequenos produtores é que hoje existem e colhem estas quantidades de azeitona diariamente, nós laborámos-las separadamente, portanto, cada um dos agricultores, portanto, leva o azeite da sua própria azeitona, desde que nos traga mais de 300 kg de azeitona. Menos de 300 kg terá de ser feito um lote geral, portanto, e transformada num só lote. A nossa dimensão, as características que temos no lagar, em que temos uma linha destinada aos pequenos produtores, portanto, que laboram estas pequenas quantidades, presta esse apoio a essas pessoas, portanto, que, de outra maneira, portanto, não teria hipótese de elaborar as suas azeitonas, portanto, elaborá-las separadamente e levarem o azeite daquilo que é a sua azeitona, que pode não ser muito boa, mas para eles é a melhor do mundo. O primeiro passo é sempre refrescar o copo. Pomos umas pedras de gelo dentro do copo, quatro, cinco pedras de gelo, que será o ideal para este tipo de copo, três de copo ao lão, para o refrescar. Com o auxílio sempre da Bar Spoon, portanto, vamos rodando o gelo dentro do copo, durante dez, vinte segundos, para o refrescar. Ok? Penso estar bom. Utilizamos escorredor, algum resíduo de água que haja, não muito, porque este gelo também é quase gelo seco. O nosso incêndio único do mundo feito à base da abóbora é, o perfect serve será sempre com a abóbora, portanto. Colocamos umas azeites de abóbora, diretamente para o copo, por preferência. Podemos colocar uma a mais. De seguida, pegamos no gígaro, na nossa garrafa, vazamos uma medida de cerca de quarenta e cinco. Uma garrafa de tónica e vazamos diretamente em cima do gelo. E temos o nosso Gothic Gin tónico. Somos produtores, principalmente com a fecuração e da abóbora-manteiga. E a abóbora-manteiga representa, hoje, cerca de 40% da nossa produção. Nós fazemos, mais ou menos, oito, nove mil toneladas de abóbora-manteiga para exportação. E o que é facto é que, por um processo de normalização, nós temos grande parte, ou uma pequena parte, aliás, uma parte das quantidades não são comercializáveis, pela dimensão da abóbora, etc, etc, etc. E foi isso que nos fez formar e evoluir, depois, na parte dos destilados e aqui da destileria. Foi tentar aproveitar algum desperdício que nós temos. Nós fizemos um protocolo com a Escola e Superior de Santarém, onde eu estudei. Principalmente com dois professores que foram fundamentais na fase de arranque. O professor António Ramundo e a professora Cristina Laranjeira ajudaram-nos na metodologia e na implementação. Cada uma das nossas edições é sempre alusiva a um dos monumentos representativos do estilo de arquitetura gótica em Santarém. E o nosso primeiro destilado, o nosso primeiro produto, foi o Gingótico London Dry, o tipo London Dry, edição Santa Clara. E é um conjunto, na sua concepção, tem um conjunto de sete destilações. Nós achamos que o destilado que representa o Ribatejo, achamos que tem que ter força no Ribatejo. Tem que nascer no Ribatejo e tem que ter aquilo que o Ribatejo representa, força, imponência. E o que é certo é que as pessoas nos ajudaram a isso. Nós somos catapultados pela vontade das pessoas também em consumir e em fazer passar a palavra da marca. Nós somos uma terra de azeite e de vinho. Nós somos uma terra de regadio. Também, ou principalmente, temos grandes tradições, não temos tradição de destilados. Eu, pelo menos, penso que não. Isso existe noutras regiões e muito bem no nosso país. Ver nascer uma coisa diferente é sempre interessante. Nós estamos a crescer, crescemos este ano dois dígitos, para nós é excelente. A nível futuro, temos, nos próximos três anos, essa mesma projeção, continuar a crescer dois dígitos ao ano. Estamos agora com cerca de 5 mil e qualquer coisa garrafas, que representa quase 4 mil litros de destilado. Que nada é por acaso. Eu tenho essa máxima que nada é por acaso. Eu fui muito influenciado pelos meus pais, ou não. Eu acho que isto é cultural. A cozinha, o gosto pela cozinha, o encanto de ir atrás dos restaurantes, onde se come bem. Tudo começou em casa, com o meu pai e com a minha mãe. Nós as férias que planeávamos eram em torno dos bons e maus restaurantes. O meu maior sonho era ter um restaurante, porque eu gosto de conhecer pessoas, eu sou comunicativo, porque sempre gostei de estar à mesa, eu gostava de cozinhar. Mas eu tinha o sonho de ter um restaurante, mas não tinha o sonho, se calhar, de ser cozinheiro. Gostava de cozinhar, mas não tinha o sonho de cozinheiro. O que é certo é que quando nós abrimos a taberna ao balcão, eu até andava nas mesas nos primeiros 3 dias, e passado 3 dias eu estava dentro da cozinha, pronto. E já não saí de lá mais, não é? Sim, mas estava cá dentro, o buchinho de cozinhar. A minha mãe diz que eu cozinho desde os 8 anos, mas as mães mentem, não? As mães dizem que os filhos são os melhores do mundo, mas... Não sei se com 8 anos cozinhava, mas desde que me lembro que faço alguma coisa. Lembro que a primeira vez que cozinhei talvez foi um bitoque. Um bitoque, porque tinha que ir jogar à bola e estava atrasado para o jogo. Eu jogava aqui na União de Santarém, e então tinha que cozinhar um bitoque antes de ir jogar ao meio-dia. E o que é certo é que a taberna ao balcão está cheia de saúde, não é? Nós começámos com 4 funcionários, hoje somos 10. E tem dado provas disso, está em crescimento. Este restaurante tornou-se a minha meca, não é? É aqui que eu bebo, é aqui que me sai tudo. Portanto, se eu sonho, ou se alguma coisa acontece, sai daqui. Agora, como é que as coisas acontecem, onde é que eu vou beber, onde é que eu vou buscar? É simples, é aquilo que eu mais gosto de fazer. É sentar-me ao pé das pessoas, é fazer aquilo que tu estás a fazer agora. É ouvir as pessoas. É sentar-me com o pescador, é sentar-me com o talhante, é meter-me no carro e tirar um dia por semana. Ir até Mação, ir até Ferreira do Zezer, ir até Alcanena, ir até Acha Musca, ir até os vários conselhos que o Ribatejo tem. Ir conhecer pessoas, ir ver novos produtos e, acima de tudo, não procurar só as receitas tradicionais, porque isso já todos sabemos quais são. É procurar o que está esquecido, para não ser esquecido. E a oportunidade que nós temos aqui aos nossos pés é única. O distrito do Ribatejo é enorme e tem um terroir tão diferente, tão diferente, que é brutalíssimo. Nós podemos cozinhar de tudo. Já que estamos dentro de um festival gastronómico, nós fomos procurar os vários festivais gastronómicos dos conselhos. E com o tema destes festivais, criámos um snack para cada festival gastronómico. Isto é, nós temos em Alcanena o Festival do Caracol. Nós vamos criar um snack em torno do Festival do Caracol para Alcanena e na Vento da Enguia. E assim sucessivamente. E então vão ser 21 snacks. No fim, vem em cima de umas peças de madeira de puzzle. No fim, portanto, o cliente vai estar em frente a um puzzle montado com o distrito do Ribatejo. O Festival Nacional de Gastronomia tem uma grande importância não só em Santarém, mas como no nosso país. É o único local onde há uma representatividade de todas as regiões, ou seja, desde os Açores à Madeira, e onde todas as regiões gastronómicas do país estão representadas num único espaço. Nós temos feito uma grande aposta naquilo que é a qualificação dos nossos restaurantes. Temos empresários, temos chefes da gastronomia, temos restaurantes cada vez mais conhecidos e com maior capacidade. Não tenho dúvidas nenhumas que, na próxima década, Santarém será uma referência ao nível daquilo que são os seus restaurantes, os seus chefes, e será um destino gastronómico. Não será só o Festival Nacional de Gastronomia, também aquilo que é toda a ambiência gastronómica será em Santarém uma realidade. Se a nossa estratégia, que está a começar a dar frutos, de termos cada vez mais restaurantes e termos mais pessoas que nos procuram pelos nossos restaurantes e pela sua excepcional qualidade, também teremos mais visitação e teremos mais turismo. Claro que isto cruza com muito daquilo que é a nossa estratégia de turismo, não só ao nível do turismo religioso, do turismo da paisagem, de tudo aquilo que é o que temos para oferecer de melhor e que são muitas as mais-valias do nosso Conselho nessa área. Temos tido a preocupação de que as coisas em Santarém tenham uma certa simbiose. E se na Feira Nacional da Agricultura nós tivemos este ano o tema o azeite e para onde vamos ter a vinha, faz todo o sentido que as coisas se cruzem para quê? Para que haja realmente uma ambiência relativamente ao tema. E o tema do azeite é muito amplo. Nós temos um azeite que é diferenciador, conhecido no mundo inteiro, pelas suas qualidades e pelos seus paladares únicos, mas também do ponto de vista daquilo que é a gastronomia, a utilização de bons azeites contribui para que a gastronomia ainda seja, e para que os pratos e o paladar sejam muito mais diferenciador. Veja este e outros episódios do programa a essência na página de Facebook da Revista de Vinhos.